Hoje vai ter show e eu vou esperar Com você meu príncipe que eu quero amar Então toca pra mim, faz delirar Por som da galera E assim meninas Príncipe negra é o show Ele aqui vai tocar e convida Você pra dançar meu amor Príncipe negra é o show Ele aqui vai tocar e convida Essa galera maravilhosa pra dançar Olha minha madrinha, Ágila Maravilhosa, linda Bora dançar, bora curtir meninas Opa! E assim ó A noite não tem fim e pra você pro cantar Com todas as palavras e o teu olhar Pegar na tua mão e vou vir na paixão Com o príncipe negro e o carlinho vai tocar Príncipe negra é o show E ele aqui vai tocar e convida Você pra dançar meu amor Príncipe negra é o show E ele aqui vai tocar e convida Essa galera Então chegasse sorrindo sempre Dançando pra mim demais Ao sol do príncipe negro Ao sol do príncipe negro Ao sol do príncipe negro Viva! Opa, amores! Patrícia Amaraz Me segue no Instagram Cantora Patrícia Amaraz Direto do Festival Paraíse Esse festival que é maravilhoso, hein? Alô, meus paramações Beijo! Quero ver quem me segura do swing louco Quero ver quem bola rebalada em baladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dá samba na samba da sua bandeira Olha quem tá dentro do pé e a capa Olha quem tá fora, pode entrar Travistoso Começou, não pode mais parar Mexe, remexe aí Quero ver você dançar Quero ver Dança sem parar Dança com prazer Vai de cima, pé e embaixo Vai, vai! Dança sem parar Dança pra valer Quero ver você dançar Dança sem parar Dança com prazer E vai dancendo Dança sem parar Dança pra valer Eita, meninos Mais dois, hein? Quero ver quem me segura do swing louco Quero ver quem bola rebalada em baladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança a balança na sua bandeira Olha quem tá dentro do pé e a capa Olha quem tá fora, pode entrar Travistoso Começou, não pode mais parar E assim, ó Quero ver você dançar Quero ver Dança sem parar Dança com prazer Dança com prazer E vai descendo Vai, vai! Dança sem parar Dança pra valer Quero ver você dançar Dança sem parar Dança com prazer E vai descendo Dança sem parar Dança pra valer Bora, amor Patrícia Moraes Nessa festa maravilhosa Festival Paraense Só se vocêssem Hoje o primeiro dia Da festa paraense Vai até Domingo, hein? Domingo, dia 2 Vai ser o encerramento da festa Bora, meu patrão Que é a luz Obrigada pelo convite, hein? O que pensa que eu sou Se não sou o que estou Me libera Não exista Vai viver o outro amor O que pensa que eu sou Se não sou Que me libera Não exista Vai viver o outro amor Lembro quando me deixou sozinha Amor Que fechou a merecer Pensa que eu sou sua menina Não sou Brinquedo pra você Lembro quando me deixou sozinha Amor Que fechou a merecer Pensa que eu sou sua menina Não sou Brinquedo pra você E aí? Eu quero Te possuir Quero você Todinho pra mim Eu quero Te possuir Quero vocês Assim, ó O que pensa que eu sou Se não sou o que estou Me libera Não exista Vai viver o outro amor Patrícia Moraes Direto do Festival Paraense Pra toda Manaus Beijo para a maçã Sucesso, hein E assim, ó Bora dançar, meu povo Alegria, alegria A evolução do som Ah, quando eu te vejo Tem um calor me sufoca Sentir Teu corpo inteiro Ouvir da voz Te tem pra sempre Será que assim pode perceber Tô ligado em você Nessa canção Pra me declarar Dança contigo E eu entro a hora a ti Ah, quando eu te vejo Tem um calor me sufoca Sentir Teu corpo inteiro Ouvir da voz Te tem pra sempre Será que assim pode perceber Tô ligado em você Nessa canção Pra me declarar Dança contigo E eu entro a hora a ti E assim, meninas Bora ficar doidas Aí, vai Eu tô achando que vocês Tão muito calmos Bora retar, bora retar Olá, meus paramações Galerinha de Monte Alegre Minha terra natal E assim, ó Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Ela chegou, ela é o perigo Sousa da mesa quando ela saca um litro Ela chegou, ela é o perigo Sousa da mesa Começa na cerveja Bebe a noite inteira Mistura tudo Sobe em cima da mesa Começa na cerveja Bebe a noite inteira Mistura tudo Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ele tá beba doido Ele tá beba doida Tô bebo, tá doido Alô, velhinha Beijo, meu amor Maravilhosa Festival Paraense Patrícia Moraes e Banda Sucesso total, hein